Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, pessoal. Pessoal, hoje eu vou mostrar uma cachorrinha que fica aqui em casa, ela ali, ó, tá vendo? O Rafael tá ensinando ela a sentar e pedir bênção, tá educando ela, que não é daqui, não é nosso, nós tá educando ela, aí você vê, sentou, ó, tá vendo? Vou só falar de sentar, ela já sentou, aí só pra vocês verem, dá bênção, dá, dá bênção, tia, dá bênção, dá bênção, dá bênção, tá vendo, pessoal, ó, deu bênção, tá vendo? Nós tá educando ela, dá dó, né, pessoal? Ô, Jesus, só Deus, que nós não gostamos de judiar nenhum tipo de animal, pessoal, mas se puder cuidar, né, porque os bichos não merecem sofrer, não. Então, hoje eu vou mostrar pra você o Rafael pedindo bênção também, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilha e comenta pra fortalecer essas famílias. Senta, senta. 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 Senta aí. Senta. É só pra você ver, pessoal, cachorro dando bênção. Já acostumou, Rafael, pede bênção e eles dão. Pede novamente aí, amor. Dá bênção aqui, pai, dá bênção. Olha, gracinha, pessoal. Que gracinha. Que carinho, ó. Esse cachorro não é nosso, não, mas fazer o quê, né? Tem que cuidar, né, pra deixar o bicho morrer de fome lá, dando bênção de novo. O negócio é de carinho. O negócio é de carinho. Acha carinho, isso fica mesmo. A gente tem que cuidar dos animais, né, pessoal? Ok? Senta aí. Senta aí. Senta aí. Senta de novo. Senta. Senta. Senta de novo. Aprendeu da bênção, dá bênção agora. Vai. Senta aí. Senta. Quero dar bênção. Quero dar bênção. Pede a bênção. Pede a bênção, meu irmão. Ó, senta. Senta ali. Dá bênção. Pera. Pera. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Deixe seu joinha ali, ó. Como é que ela tá? Tô da alegrinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha, tá bom? Se inscreve, você que não é inscrito. Tô vendo aqui, pessoal, um passarinho lá em cima. Que gracinha. Não sei se você tá vendo. Não dá pra ver, não. O celular não foca mesmo, não. Um passarinho meio bonitinho. Olha só pra vocês, né, pessoal? Aqui aparece cada passarinho lindo, 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 lindo. Verde. É amarelo. Tu não tem cor, se você pensar, aparece. Eu voo. Eu voo. Isso é bem bonitão. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho